Não confio em ninguém com mais de trinta cruzeiros Professor tem mais de trinta conselhos Mas ele tem mais de trinta Vai mais de trinta Vai mais de trinta Não confio em ninguém com mais de trinta tais Não acredito em ninguém com mais de trinta vestidos O direito tem mais de trinta minutos Pra dirigir sua vida Sua vida Sua vida E eu me salvo nas coisas que eu faço E nas coisas que eu sonho e não faço Eu me desloco no tempo e no espaço Passo a passo Faço mais um traço Faço mais um passo Traço a traço Sou visioneiro do apavorito No antigo trinta eu conheço o teu filho Eu me desloco no tempo e no espaço Na fumaça o mundo novo faço Faço o mundo novo na fumaça Eu não confio em ninguém com mais de trinta anos Não confio em ninguém com mais de trinta cruzeiros